Oi meus amores, agora nós vamos brincar, eu te vi cantar por dentro. Valor! Amorra! Você já está estourado, a gente já está estourado? Não, mas eu estou com medo! De que? Estourado! Amiguinho! A falha de piscina, está furado! Meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso gente? O que é isso gente? Está olhando essa piscina! Olha o tamanho! Olha! Está molendo esse bairro! Ah não, era para a pequena sentar aqui com eu! Estamos olhando esse bairro. Olha, é assim que bom! É assim que bom! Estou malhando o meu cabelo! Segura! Estou no meu cabelo! Olha! Olha gente! Uhul! O meu pode ficar acertado, quem sabe? Salão de chico! O meu favor é de balão Tá bom, Dulce Amar aqui Amarro uma paela Olha, gente, a piscina de balão Bom vídeo Roda a luz Tá bom Tchau, meus amores Amara que vocês estejam gostando desse vídeo de balão Agora a gente vai brincar Um beijo, tchau Oi, meus amores Agora nós vamos brincar Eu te vi gostando desses balões E tchau Agora nós vamos brincar Com nossos brinquedos de balão Beijo, tchau Escreva no pin